E aí pessoal, tudo bem? Hoje eu não vou falar muito de profissional não Vou deixar esse circuitinho aqui que eu montei Esse é um circuito FlipFlock com o CI555 A plaquinha eu fiz É de... É de uma revista minha de... Uma revista não, aprendi eletrônica com umas revistas da Saber Eletrônica Muito tempo atrás Nem sonhava em ser técnico na minha vida Vou deixar aí pra galera Sei que tem muitos vídeos aí no YouTube falando desse circuito Mas eu achei interessante porque, olha só A plaquinha já tem lá o layout da placa pronto Pra vocês fazerem Ele trabalha aqui, vou até apagar aqui pra ver melhor Ele trabalha com 9 volts Aqui tá quase 10 Mas ele tá trabalhando aqui com 9 volts Anteriormente eu mostrei pra vocês o circuito com o CI55 em fader do LED Tá ligado aqui Tem a plaquinha Aí o circuitinho montado direitinho O 55 aqui no soquetezinho Botei um soquete torneado Esse capacitor aqui, ele define a frequência máxima que ele vai oscilar E a mínima O potenciômetro ajusta O potenciômetro de ajusta Que ajusta isso aqui Eles postaram isso aqui Mas pra fazer como teste Pra você testar o seu 555 Pra saber se ele tá em boas condições de uso ou não Se não tiver funcionando Se o integrado estiver ruim Ele não oscila Então tá aí Vou alterar um pouco aqui Olha que legal Isso aí é mais pra molecada Que tá aprendendo eletrônica Eu vou deixar o link do site aí Tem lá tudo direitinho A placa, o layout Não esqueça de passar a placa Pra modo espelho Se você for fazer em processo térmico Como eu já expliquei no vídeo anterior Como fazer a placa Em processo térmico Aí você pode até usar esse circuito aqui Pra outras coisas Natal tá vindo aí Se você botar esse circuito aí na bicicleta Ele funciona com a bateria de Funciona com a bateria de 9 volts Tranquilamente Eu botei um LED aqui azul Botei um vermelho Que combina Parece até um Um carro da polícia isso aqui Olha que legal E a intensidade é boa Então vou deixar isso aí mais pra O pessoal que tá Começando a eletrônica aí Tá Um grande abraço aí E até a próxima Tchau Tchau